Rapaz, pra que foi achar de postar uma foto do Motorola One Zoom no meu Instagram? Os comentários são todos negativos sobre a construção e o design do smartphone. E a gente vai comentar um pouco mais sobre esses detalhes, né? E a gente vai ler alguns comentários também pra vocês, né? Pra gente dar uma risadinha aqui, dar uma resenhada sobre o lançamento do Motorola One Zoom. Vamos lá! E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. A Motorola lançou recentemente o Motorola One Zoom. O Motorola tá fazendo um lançamento atrás do outro, né? A gente viu o lançamento aí do Motorola One Vision, Motorola One Action e agora o Motorola One Zoom. Que tem de especial nesse smartphone. Bom, de forma geral, sobre as características, né? Configuração de hardware, configuração de câmera, configuração do processador, quantidade de memória RAM, armazenamento. Tá tudo legalzinho, tá tudo beleza. Não tenho que reclamar sobre as características técnicas desse aparelho. Mas o que mais chamou a atenção da galera foi a traseira dele. E muita gente fez comentários sarcásticos, negativos sobre esse aparelho. A galera desceu o pau no design do Motorola One Zoom. Olha só alguns comentários que a galera postou lá no meu Instagram, né? Se vocês quiserem, vocês me seguem lá, veem a foto postada e vocês vão dar uma olhada nos comentários. Vou ler aqui alguns desses comentários. Jonas Marciel, daqui uns dois anos o aparelho só vai ter câmera, né? Porque quantidade de tantas câmeras assim na traseira. Muita gente não sabe nem pra que serve tantas câmeras assim. Outro comentário, parece uma mistura de fogão com geladeira. Feio demais. Nem paparazzo tem tantas câmeras. Olha o outro comentário. A ideia desse logo iluminado é legal e vemos isso no Rockphone. Isso porque tem um logotipo na traseira, né? Embaixo das câmeras, que é retroiluminado, né? Ele meio que acende, é tipo aqueles smartphones gamers que tem uma iluminação na traseira. É uma coisa bem interessante. Mas eu não sei por que a Motorola faz questão de deixar o seu logotipo nos aparelhos. Isso não faz vender mais smartphones. Continuando o comentário. Mas esse jogo de câmeras parece uma dobradiça daquelas que tem portas. Grande besteira essa moldura das câmeras que não faz diferença alguma. Poderia colocar em fila mesmo. Eu penso da mesma forma, né? Você já viu o aparelho OPPO Reno? É um smartphone aí chinês que tem uma configuração de câmera quadrúpula, né? Mas é tudo centralizado ali. Um design. Uma coisa muito bem pensada, muito bem feita. Ao contrário desse tampa de boeira, que não é tampa de boeira, porque não é circular. Mas é um negócio meio que pra fora, assim, que fica meio estranho nos smartphones. Outro comentário. Parece aqueles celulares antigos da Nokia. É, parece mesmo. Parece um celular meio que retrô. Outro comentário. Fogão de quatro bocas? Nem eu sei. Esse deu feio. É, todo mundo achando meio que feio mesmo. Outra pessoa comentou. Feio. Outro comentário. Motorola tá fazendo uns celulares cada vez mais ridículos. É, ó. Teve outra menina que comentou. Top. É, não entendi muito bem a visão dela. É, visão abelha, né? Por causa das... Parece um monte de olho, né? Olho de aranha, enfim. Olha só esse comentário aqui, pessoal. É bonito, mas tem uma mistura de estranho com feio. Não dá pra descrever, mas eu teria melhor que o design do iPhone. Assim, o design do iPhone também tá meio estranho o módulo de câmera que parece que vai vir no novo iPhone. O aparelho não foi oficializado ainda, mas a gente já tem algumas imagens, né? Que foram vazadas, que a gente sabe que sempre se confirma. Mas, enfim. Vamos ver outro comentário. Ó, o cara comentou aqui. Lindo o aparelho. Bizarro. Top demais. Já quero. Tá parecendo com os rumores da Apple com o iPhone 11, como falei. Se tivesse dinheiro, comprei um desses. Ó, tem muita gente achando legal também. Outra menina comentou aqui. Achei estranho. Outro comentário. O Motorola tem que ensinar Apple. Quatro câmeras e ficou bonito. O iPhone está horrível. É, o cara achou bonito. É, mas enfim. Olha só o outro comentário. Já são três modelos. O One, o Action, o Vision e agora o Zoom. Por que não lançar uma versão melhorar nada a ver esse comentário? Feão demais. Outro comentário. Achei feão. Feio. Hum, comentário feio até riu do outro. Os demais comentários. Feão demais. Achei feão. Feio. Outro comentário. De tampa de boeiro a sei lá o quê. Isso porque os óperes antigos da Motorola, né? Tinha um formato circular, né? Um módulo circular. Que muita gente chamava de tampa de boeiro, né? E agora mudou esse negócio aí meio estranho. Que eu não sei exatamente o que é. É por isso que o cara comentou isso aí. Tá, bela evolução. Meio que sarcástico isso aí, né? Bem feio, bem estranho e bem caro. Outro comentário. Parece um alienígena feio demais. Outro comentário. Uma merda. Estranho. Curtinão. Feão. Cada ano que passa fica mais feio. Outro comentário. Horrível, cara. O Google Pixel tem apenas uma câmera e dá um show nesses celulares todos aí que tem três ou quatro câmeras. E eu super concordo, viu? Atrás do celular ficou muito feio. Outro comentário. Feio. O cara largou um feio aqui bem louco. Esse ficou bem feio. Saudade da época que o celular era clean. Somente uma câmera e que fazia fotos melhor que esses celulares multicâmeras. Realmente. Para que tanta câmera? Outro? Que celular feio? Credo, véi. Então, esses foram os comentários mais ridículos, né? Falando da ridicularidade do Motorola One Vision. Bom, e com relação aos meus comentários sobre esse aparelho? Ó, como eu falei no início do vídeo, as características dele são realmente boas, né? Vem com processador Snapdragon 675, que é muito interessante. O aparelho tá custando inicialmente R$2.499. É um volume tanto alto, mas a gente sabe que depois de um mês, dois meses, a gente já consegue comprar por quase R$2.000 ou menos que isso. Então, não se assuste muito com o preço, porque ele sempre cai depois de algum tempo. Com relação ao design, realmente. Na traseira fica um pouco estranho por causa desse módulo meio que saltado. Assim como a Motorola fazia anteriormente nos seus aparelhos, né? Ela meio que deixava o módulo circular pra fora. Eu acho isso muito estranho nos aparelhos. Você pode ver que os iPhones dificilmente vai ter uma câmera meio que saltada. E ainda assim, os iPhones têm as melhores câmeras. Especialmente pra captura de vídeo. Mas enfim, mano, eu não entendi muito qual a ideia da Motorola, né? De lançar um aparelho atrás do outro. Eu não entendi, eu não entendi. Porque cada dia ela foi lançando um aparelho. E pelo visto, as fabricantes tendem a fazer isso mais vezes, né? Porque é a forma que eles encontraram o dividendo em mais de smartphones. É apresentando sempre alguma novidade. Fazendo sempre um lançamento. Vocês podem ver aí a Samsung, a Xiaomi, né? Quanto maior for a confusão entre os aparelhos, né? Os modelos disponíveis no mercado, melhor. Melhor pra ela. Porque pra gente fica bem confuso. Na hora de escolher um aparelho, fica uma... É uma dificuldade tremenda de escolher um smartphone. Porque tem muitas opções no mercado. E isso confunde muito a nossa mente. Então foi basicamente isso, pessoal. Eu queria passar esses comentários, né? Mostrar alguns comentários. Pra vocês que... Não focar muito nas características técnicas do aparelho, né? Fazer uma resenha aqui sobre o lançamento. Provavelmente eu vou receber o aparelho, né? Não sei se a Motorola vai ficar meio de cara feia por eu ter feito esses comentários, né? Sobre o aparelho. Se eu receber, eu vou trazer ele aqui pra mostrar um pouco sobre ele aqui pra vocês. As câmeras, né? Legal que ele está em configuração quadrupla de câmera. Porque como os celulares não podem trocar a lente da câmera, a saída que as empresas encontraram é o quê? Colocar várias câmeras em um só smartphone. Como acontece em vários outros, né? Vocês podem ver que tem várias câmeras por causa disso. Porque não dá pra trocar a lente como uma câmera DSLR, né? Que a gente troca a lente, né? Usa vários tipos de lente. Então, como um dos smartphones não dá pra fazer isso, elas colocam várias câmeras. E é basicamente pra isso que serve tantas câmeras em um smartphone pessoal. Eu gostei, né? A configuração quadrupla de câmera do Motorola One Zoom, né? A câmera principal de 48 megapixels. Que aí junta os pixels pra formar uma foto com resolução em 12 megapixels. A segunda câmera é a câmera ultra grande angular de 117 graus. A segunda câmera é a câmera de zoom, né? Tem um zoom híbrido, um zoom digital também. E a quarta câmera é somente pra ajudar nas capturas através do modo retrato. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.